Um dia desses Passeando pela rua Encontrei uma perua Começou a me paqueirar E eu fiquei interessado na donzela E fui passear com ela Resolvemos namorar Muita gelada, muito papo, muito som O negócio tava bom Eu resolvi me adiantar Peguei a nega, joguei ela no cocel E fomos parar no motel Onde o negócio ia pegar A nega tinha um requebrado Um remexido, era um fungado Era um gemido e mandava eu costurar E já fazia mais ou menos cinco horas Era pra dentro, era pra fora E ela nada de cansar Ela gritou Ai, ai, eu quero mais Mais, mais E nessa hora o negócio complicou Meu fogo se apagou Já não acendia mais Ela gritou Ai, ai, gostura mais Mais, mais Não teve jeito a minha marca e ninguém som Minha agulha entortou Nem pra frente, nem pra trás A nega tinha um requebrado Era um remexido, era um fungado Era um gemido e mandava eu costurar E já fazia mais ou menos cinco horas Era pra dentro, era pra fora E ela nada de cansar Ela gritou Ela gritou Ai, ai, eu quero mais Mais, mais E nessa hora o negócio complicou Meu fogo se apagou Já não acendia mais Ela gritou Ai, ai, gostura mais Mais, mais Não teve jeito a minha marca e ninguém som Minha agulha entortou Nem pra frente, nem pra trás Ela gritou Ai, ai, eu quero mais Mais, mais E nessa hora o negócio complicou Meu fogo se apagou Já não acendia mais Ela gritou Eu quero mais Eu quero mais